Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Contas, Excelência, Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Excelência, Senhor Antigo Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Senhor Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, Senhor Representante do Chefe de Estado Maior da Força Aérea, Senhores Deputados, Senhores Comendadores, Senhores Embaixadores e Excelências, Senhor Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Senhor Diretor-Geral do Ensino Superior, Senhores Bastonários e Seus Representantes, Senhor Bispo da Guarda e Excelência Reverendíssima, Senhor Reitores das Universidades Portuguesas e Seus Representantes, Senhores Reitores da Universidade da Bela Interior, Senhor Presidente do Conselho Geral, Senhores Membros do Conselho Geral, Senhores Vice-Reitores e Senhores Pró-Reitores, Senhores Presidentes dos Institutos Politécnicos, Senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Covilhã, Castelo Branco, Guarda, Lisboa, Abrantes, Fundão, Manteigas, Provença à Nova e Ceia, Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Covilhã, Senhores Governadores Civis de Castelo Branco e da Guarda, Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Senhores Presidentes dos Conselhos de Administração e Diretores Clínicos dos Hospitais e Unidades Locais de Saúde, articulados com a Faculdade de Ciências da Saúde, Senhores Vereadores das Câmaras Municipais, Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Senhores Presidentes das Unidades Orgânicas, Senhor Engenheiro António Guterres, Excelentíssimo Doutorando de Honoris Causa, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Senhor Doutor Alfredo Bruto da Costa, Excelentíssimo Padrinho do Doutorando, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Digníssimas Autoridades Civis, Militares, Judiciais, Religiosas e Académicas, Ilustres Professores, Assistentes e Investigadores, Senhor Presidente da Associação Académica, Estimados Alunos, Rezados Funcionários, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Começo por agradecer a presença de todos na comemoração de uma data tão emblemática na vida da Universidade da Bé-Interior como é do seu 24º aniversário. A presença tão vasta e distinta audiência constitui para nós um estímulo da maior importância, fazendo-nos sentir o apoio imprescindível ao cumprimento da nossa missão. Uma referência especial é devida à Sua Excelência, a ser o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que nos quis honrar com a sua presença, demonstrando de forma inequívoca o seu interesse pelo futuro da nossa Universidade. Minhas Senhoras e Meus Senhores, a celebração deste dia representa um momento de continuidade, mas também uma oportunidade de renovação e de crescimento que assinalamos com os eventos seguintes. A outorga de cartas de agregação que visam atestar, num determinado ramo do conhecimento ou sua especialidade, a qualidade do currículo académico, profissional, científico e pedagógico, a capacidade de investigação e a aptidão para dirigir e realizar trabalho científico independente. A imposição de insígnias doutorais, que evidenciam o aumento de qualificação e a renovação do corpo do centro da UBI. A entrega de medalhas a docentes e funcionários que comportaram 20 anos de serviço ou que se tenham aposentado, em reconhecimento da sua dedicação profissional e, por muitas vezes, pessoal à instituição. A entrega de prémios escolares a finalistas e de bolsas de estudo por mérito a estudantes, em reconhecimento do seu desempenho excepcional. E a assinatura de protocolos e dos recursos para o desenvolvimento de novos projetos e iniciativas. Culmina esta celebração com o doutoramento honoris causa do engenheiro António Cuterres, com o qual damos, simultaneamente, início o programa de comemorações do 25º aniversário da UBI. Impõe-se ainda, em dia de aniversário, proceder a uma reflexão sobre o passado e a partilha de perspetivas para o futuro. Este é o primeiro aniversário da Universidade da Beira Interior que tenho a honra e o privilégio de presidir como reitor. Há pouco mais de 10 meses, tive a ocasião, na minha tomada de posse, de expor os pontos considero importantes para a consolidação e desenvolvimento da nossa Universidade. Reafirmei-os publicamente no dia 12 de outubro de 2009, na abertura solene do ano letivo. E detalhei-os no plano de ação para o quadriano de 2009-2013, apresentado ao Conselho Geral e por este aprovado em novembro de 2009. Assumi como prioridades estratégicas a qualidade, o ensino-aprendizagem, a investigação, a internacionalização e a gestão e governação. Insisti na necessidade de promover uma cultura de qualidade, direitos e deveres, em que todos estivessem conscientes do contributo a dar e dos benefícios a receber. Defendi o aprofundamento do ensino centrado no aluno, baseado na aprendizagem por objetivos, orientando e apoiando o seu alargamento progressivo a todo o discurso da UBI. Referi a importância da valorização dos docentes, preparando-os para a competição nacional e internacional e da desburocratização do seu papel na Universidade para melhor se concentrarem no ensino e na investigação. Sublinhei a aposta no estímulo à produção científica de qualidade através do Instituto Coordenador de Investigação e a importância do desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização que não se escutasse no intercâmbio de docentes, estudantes e não docentes. Apontei a premência de delinear uma política de formação articulada com a visão estratégica da Universidade, de modo a promover o empenho de todos os colaboradores no cumprimento da sua missão. Dispus-me a empreender uma mudança tranquila na cultura, na organização, nos métodos e nas práticas. Ao ter sido capaz de empreender essa mudança e de abraçar um novo projeto e os desafios que o mesmo implica e pressupõe, a Universidade da Manitura demonstrou a maturidade que alcançou como instituição. Com efeito, a Universidade, que hoje comemora 24 anos, difere já em muitas áreas da que encontrei no início do meu mandato. Na área da governação, a Universidade tem feito nos últimos meses uma reforma profunda, não só decorrente da mera aplicação da lei e dos estatutos, mas também como opção estratégica, delineada e implementada pela minha equipa, a quem cabe uma palavra de reconhecido apreço pelo apoio, solidariedade e entreajuda no exercício das minhas funções e pela competência, dedicação e entrega com que têm exercido os seus cargos. Foi operacionalizado o Instituto Coronador de Investigação. Foram criados o Gabinete de Qualidade, o Gabinete de Desenvolvimento e Apoio Educativo, tendo-se igualmente reformulado o Gabinete de Saídas Profissionais e dado início à estruturação do Gabinete de Programas e Relações Internacionais e do Gabinete de Apoio a Projetos e Promoção da Investigação. Na sequência de eleição pelo Conselho Geral, iniciou funções o primeiro provedor do estudante da UBI, entidade independente que tem como função a defesa e a promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes no âmbito desta Universidade, estabelecendo as necessárias pontos com os Conselhos Pedagógicos, a Associação Académica, o Serviço de Ação Social e a Reitoria. Permitam-me, neste ponto, testemunhar o meu reconhecimento aos nossos estudantes, não só pelo trabalho que têm evidenciado nas diferentes atividades pedagógicas, culturais e desportivas, mas, sobretudo, pelo entusiasmo com que abraçaram as oportunidades de participação criadas pelos novos órgãos da Universidade e pela forma ativa e responsável com que têm exercido a sua participação. Na sequência da entrada e funcionamento da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, foram propostas a acreditação preliminar os ciclos de estudos da UBI registados pela Direção-Geral do Ensino Superior, a saber, 37 ciclos de estudo conducentes ao grau de licenciado, 62 ciclos de estudo conducentes ao grau de mestre, dos quais 3 são ciclos de estudo integrados, e 28 ciclos de estudo conducentes ao grau de doutor, dos quais 1 em consórcio. No que se refere à abertura exterior e ligação com o meio envolvente, foram protocoladas mais de meia centena de colaborações com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, dos mais variados setores de atividade. Gostaria a este propósito de partilhar convosco o que qualifico como uma nova era na relação entre a Universidade e as empresas, e o modo como as últimas têm influenciado os métodos e as práticas da nossa Universidade. Há muito que no nosso país se vem falando da relação entre as Universidades e as empresas. Não obstante, temos vindo a assistir a uma progressiva mudança de paradigma que modificou alguns termos desta relação. A passagem de um paradigma baseado na prestação de serviços, que objetiva a captação de financiamento, para um paradigma baseado na cooperação estrategicamente orientada para a transferência de tecnologia e conhecimento, de modo a multiplicar sinergias que beneficiam as duas partes. A par da investigação realizada em ambiente empresarial, a investigação de problemas concretos, a pedido das empresas, sendo passível de se constituir como um objeto de contrato de investigação e desenvolvimento, é também um novo vetor de atuação, sob uma base de cooperação estratégica entre empresas e universidades, que está a conhecer um amplo desenvolvimento. A par do uso pelas empresas dos meios de investigação em recursos humanos e laboratoriais das universidades, estas ganham um novo conjunto de ideias com potencial de exploração, o que permite aumentar significativamente os outputs da investigação, nomeadamente em patentes e artigos científicos. Um outro aspecto que me parece essencial na interligação entre as universidades e as empresas é o efeito que as empresas têm tido na governação das universidades. A recente reforma levada a cabo na governação universitária, consequência em larga medida do regime jurídico das instituições de ensino superior, GES, trouxe às universidades não só um sistema de governação mais inspirado no setor privado, em que a gestão aparece concentrada em dois órgãos essenciais, o reitor e o Conselho-Geral, mas também a participação, neste último, de entidades externas, muitas delas originadas no meio empresarial como elementos essenciais. No que se refere à UBI, todos estes aspectos têm conhecido um desenvolvimento substancial nos últimos meses, não só pela recente implementação dos órgãos resultantes da nova estrutura do GES, mas também porque o meu plano de ação e o futuro plano de estratégia de médio prazo se centram claramente na promoção da qualidade institucional, enfrentando os desafios elencados.